Fala galera firmeza, tudo bom? Willem aqui pra mais vídeo pra vocês e dessa vez Esse aqui é um vídeo que eu dou de venda há muito tempo, muito tempo mesmo Nossa, é muito complicado falar olhando pra câmera Basicamente eu vim postergando isso há muito e muito tempo Mas por incrível que pareça, deu até uma coincidência aí que daqui a pouco a gente vai conversar sobre Mas no final, esse sou eu Eu não sei se eu vou estar colocando webcam em todos os vídeos Até mesmo porque eu não sei se vocês vão querer, né? Já que eu não sou uma das pessoas mais bonitas, assim É bem comum, pra ser sincero, se eu tô andando na rua, alguém olha pro lado e vê que ele tá assustado, esse tipo de coisa Hoje mesmo aconteceu isso, né? O importante mesmo é que a gente finalmente bateu 5 mil inscritos E essa é a coincidência que eu iria falar Basicamente eu sempre venho falar Ah, quando eu bater 5 mil inscritos eu coloco webcam, obviamente falando brincando, né? Mas eu bati 5 mil inscritos e eu pensei Caramba, vai dar o tempo certinho Pra ser sincero, eu ainda não consegui arrumar a iluminação daqui do quarto Até mesmo é por isso que levou bastante tempo pra mim poder aparecer Apesar de que eu consegui, nossa, deixar mil vezes melhor do que estava antes Vocês não têm noção Ah, e por sinal, esse aqui é meu visual Antes que vocês perguntam Ah, você não gosta de mostrar pele? Não, gosta, pra mim tanto faz A questão é que eu gosto de aparecer assim Eu acho maneiro Basicamente pra onde eu vou, eu tô sempre utilizando Eu só acho assim mais da hora, né? Bom, eu decidi vir pra dentro do jogo Porque sinceramente Vai ser mais ou menos desse jeito assim Que vocês vão me ver, né? Aí eu não sei se eu vou estar colocando meu webcam assim Ou aqui Ou aqui Ou aqui Ou aqui Talvez se ela ficasse bem pequenininha Eu colocasse aqui perto do mapa Talvez fosse útil Se bem que muitas vezes eu utilizo o mapa Então Eu posso colocar aqui embaixo também, né? Aqui embaixo não vai matar ninguém Porque se eu colocasse aqui também Talvez fique legal Boa pergunta E eu acho que o ideal seria enquadrar melhor a câmera Talvez desse jeito tá legal Ah, meu Deus São muitas coisas pra eu poder aprender Sinceramente E talvez eu devesse colocar uma borda de webcam Desse jeito aqui Bom, são bastante coisas que eu tenho que aprender Parece que não vai ser fácil Sinceramente eu corri bastante disso Até mesmo porque Não vamos entrar em detalhes sobre isso de novo Querendo ou não É algo que vai dar trabalho Pra gente poder arrumar Bom, vamos deixar por hora desse jeito então Mas bem Sem brincadeiras agora Se vocês curtirem a ideia De a gente estar sempre trazendo os vídeos com o Cam Eu vou tentar trazer o máximo O possível Não vou falar pra vocês Que eu vou trazer em todos os vídeos e tudo mais Mas o máximo Eu vou tentar Principalmente nos vídeos Que são mais fáceis De eu fazer Como por exemplo Ah, se eu for fazer algum vídeo de tutorial Igual que a gente faz Por exemplo Ah, um guia de arqueólogo Guia de cozinheiro Guia de aventureiro Todos esses Seriam muito fáceis Pra eu poder fazer com webcam Agora é mais complicado Quando depende de Por exemplo Ah, o hardcore Às vezes eu tô gravando E eu só quero gravar tranquilo, né Então tipo assim Não vai ser sempre Que eu vou estar querendo Ligar o webcam também, né E outra coisa Eu aceito dicas de iluminação Tá, que eu sou o completo Principiante nisso Pra ser sincero Tentei arrumar aqui Do jeito que eu achei melhor O que vocês souberem E quiserem Ah, Willem Deixa a cama mais ou menos Desse jeito aí Vou tentar deixar Por sinal O bom é que eu consigo Mostrar algumas coisas legais Por exemplo Esse aqui é o microfone Que eu utilizo Esse aqui é um Microfone FIFINI A6 Acho que é algo Essa aqui É a cadeira Que eu utilizo Pra sentar Sinceramente Como eu não quero Que minha coluna Seja lascada Uma das primeiras coisas Que eu fiz Foi comprar essa cadeira aqui Pra poder me ajudar A sobreviver Recomendo todo mundo Ter uma cadeira boa E uma cama boa A minha cama Não é das melhores Mas a cadeira Já que eu fico sentado Na cadeira Basicamente Eu passo a maior parte Do meu tempo Na cadeira Então eu preferi Comprar uma Para mim Recomendo vocês Fazerem a mesma coisa Se você passa Muito tempo sentado Ah por sinal Esse aqui é o headset Que eu utilizo Pra escutar as coisas Não falo nada Microfone Isso aqui é muito ruim É aquele microfone Lá do começo Do hardcore Então ele não é nada legal Mas eu tenho que agradecer Porque isso aqui Me levou muito longe Foi isso aqui basicamente Que fez a gente começar O canal Ajudou muito No começo mesmo Só tem a agradecer E o áudio é muito bom Principalmente pra editar vídeo Ajuda muito Mas eu prefiro utilizar Um fone normal O problema é que Fone normal acaba estragando rápido Só pra vocês terem noção Acho que eu troquei de fone Já umas duas vezes Enquanto esse cara aqui Tá comigo desde o começo Tipo Eu utilizo isso aqui Aí eu compro o fone Aí o fone estraga Eu tenho que voltar pra esse aqui Até eu comprar um fone novo Esse aqui é muito bom Então eu agradeço Obviamente Sinceramente Tem bastante coisa Que eu poderia dizer Mas a maioria das coisas Eu respondo em vídeo Ou então Vocês me perguntam Em lives E a gente acaba conversando Desse jeito Eu até prefiro que seja Assim né Basicamente esse vídeo aqui Você serve só pra Você perdeu um pouco a vergonha Depois de lançar esse vídeo aqui Basicamente acabou tudo Pra ser sincero Eu espero que vocês Não tenham morrido O monitor de vocês Não tenham quebrado Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Muito obrigado aos membros E até a próxima